Com a bola pro Ferrugem, já atrapalhou um pouquinho, fez o cruzamento, sobrou no Ademir, girou, girou com ele o Fernando, com toda a experiência ali, ganhou a frente do lance. Toca um pouco mais atrás, Joilson, boa bola pro Michael, Fernando na antecipação na defesa do Vasco, Éder Luiz, Fernando, olha o lançamento, que linda a bola, Bernardo, entrou livre, pode fazer, driblou o Edson, mais um ajeitou, tocou cruzado, a bola passa pelo Éder, vamos ver, olha que bolão, foi do Fernando, hein? Zingor tocou para o Juninho, driblou o Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson, Lobo bonito, entrou na área, chutou perigosamente, a bola desviou na defesa, bateu no Fernando. Adailton, vai alinho de fundo, consegue o cruzamento, vem rasteiro, chega para cortar o Fernando. Brinco de ouro, descanteio, fuma galho, bola viajando, toca de cabeça! Fernando, o zagueiro número 3! Colocou na frente, vai pintar o segundo! Fernando, goooooooool! Fernando, número 4! Meandro Damião vai lá pelo meio, o Cícero também se apresenta, tira dali o Fernando. Descortou parcialmente o Alex Barros, Misael ainda ficou com a sobra, o Paulo Sérgio levantou, o Emerson no meio do caminho, subiu o Fernando, meteu a cabeça na bola. Pelo lado direito, pelo lado direito, está sempre o, olha aí. Cruzamento, tirou o Fernando, a demissora está lá com a sobra, pode completar. O Márcio Careca tem... Jorginho grita com o time, bola cruzada, vem para a área, subiu o Fernando. É outro escanteio para o Figueirense. São Paulo 3, Grêmio 1. Aloysio. Fernando veio, deu uma trombada ali no Aloysio, ficou com a bola. Aí vem o São Caetano. Toque feito pela linha lateral do zagueiro, o Fernando. Saiu a aranha. Chegando na proteção lá o Fernando. Anderson. Descola esse lançamento buscando lá o Eliandro. Tem o toque de cabeça do Amaral, a bola chega no Fábio Júnior. Ajeitou no peito, fez o toque para o Rodriguinho, na dividida ali. Ele foi desarmado pelo Fernando, o Fernando já fez o lançamento. E agora está paralisando o Francisco. A partir daí é que complica. Michael. Não consegue passar ali pelo bloqueio defensivo do Fernando. Foi melhor na hora do passe aqui para o Eliandro, foi travado. Vai insistir o Américo, lançamento para o Eliandro. Ele chega na bola, tenta botar na frente. Fernando usou bem o corpo e aí recuou para o Fernando Pras. E aí E aí Vai para a bola, João Paulo. Olha que bola bem batida. Perigosa, Fernando. É ele mesmo. E a bola recomeçada aí na defesa com o Fernando. Ele lança para o Fernandinho. Gabriel mandou lá para frente o Fábio Júnior. Tentou de cabeça. A bola vai sobrando no Fernando. Aí o Henrique, olha. De cabeça. De cabeça. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro para fazer o desenho. Silvinho Ligeiro se levantou a primeiro. Meteu a bola no Adrianinho, voltou para a chegada do Alemão. Ótima antecipação do Fernando. A leitura correta ali da trajetória da bola. E na sequência falta, o Fernando está pedindo o amarelo aí para o Alemão. Este é o Francis Mar, fica ali de frente para a marcação. Tentou achar na grande área o Marcelo Macedo, o Fernando tirou. O Fernando que fez o primeiro gol do jogo. Buscou o cruzamento, a bola volta para ele. Lindo, drible do Eber para cima do Fagner, cruzou, tiro, o Fernando completa o Fagner. Bola perigosa, passou pelo Bruno Silva, não passou pelo César na sobra. Retoma Fernando. Tirou o Luizão. Ficou de cabeça o Misael, foi para a bola morta, chega antes a marcação. Tirou o Fernando Santos. Olívio, pega a sobra. Olívio. Radar tentou passar e não conseguiu. Fernando tirou dali. Mas não chega a ser um time muito perigoso, né? Mas agora está tentando criar com o Michael passando ali para o Aloysio, bem o Fernando na cobertura. E depois... De ganho impressionante. Sobra do Silvinho. Levou para cima do Marcelo. Cortou, deu um corte muito longo. O Fernando vinha bem na cobertura. Joaquim Campinas. São as emoções do Paulistão, nona rodada. Aí sai o Fernando, vem atrás dele, alemão. Está fechando o Leandrão, escapando o Éder. Agora não chega. Teve o quarto do Fernando. Vamos lá. Música